E aí E aí E aí E aí Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Vai 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 Oh 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 Tem fogo tem fogo Tem fogo Bora E aí E aí E aí E aí Nada aqui velho nada aí gordinho E aí E aí Galera vou fazer aquilo lá jogar sozinho mesmo porque acho que é melhor para obter resposta das coisas e tem algum espírito aqui Se tiver algum espírito aqui mexa a paleta no tabuleiro Tem alguém aqui comigo? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Opa Ou 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 Aqui mexiu vel? Não sei velho não sei Não Ou Oi, oi, oi! Música Nos deu uma resposta do porquê você tá preso aqui? Não sei, velho, não sei. No dia de hoje, né? Não. Oi, oi, oi! Vem, 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 vem! Cuidado, cuidado, cuidado! Que que é isso, mano? O que que você viu aí? Não vi? Você leu alguma coisa? Dispensa, eu acho que dispensa, dispensa. O que que é dispensa, velho? Foi daqui pra cá e pra cá muito rápido, mas deu por debaixo, viu? Viu, e? O que que é uma dispensa? Local onde guarda algum alimento? Dispensa, dispensa, dispensa. Vem, 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 vem. A gente olhou pra sua casa, hein? A gente nunca foi pra trás, né? A gente nunca foi pra trás, né? A gente nunca foi pra trás, né? Vamos. Será que isso aí seria dispensa? Essa parte aí? Porque a gente... Ou, foi você que fez aqui? Você que fez isso? Não, não foi então. A última vez não tinha como passar aqui. Não tinha, não. Será que foi esse barulho que a gente escutou? Abriu o mato? Será, velho? Eu não reparei também a hora que a gente entrou. O que você tinha isso aqui? Eu tava procurando as coisas aqui até agora. Eu não vi nada disso aqui, mano. Olha aqui, meu jeito que tá o mato aqui, galera. Olha aqui. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vai lá, vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Nossa, galera. Não consigo nem distinguir a sensação aqui. A mão começa a formigar, parece que começa a suar a mão. Tipo, um encosto pesado fica nas suas costas. É muito ruim. Vou fazer o seguinte, eu vou alimentar essa fogueira aqui. Enquanto os caras vai lá. Olha aqui. O que é isso, velho? Olha, Lucas, você tá bem aí? Estou bom. Estou assim, mano. Estou alimentando a fogueira aqui. Olha. Beleza, então. Qualquer coisa que a gente vê aqui. Mano. Pera aí, Lucas. Espera aí. Será que é sangue isso aqui? É. Isso aqui seria uma dispensa? Não. Tem uma cozinha. Tem um tanquinho aqui. E aí, mano? Não. Estamos bem aqui. A gente entrou aqui no cômodo, mano. Tem uma... Um tanque aqui, alguma coisa. Só que está cheio de sangue, velho. Não. Tem uma cozinha. Tem uma cozinha. Será que ainda não estiver aqui? Não sei. Olha. Isso aqui, velho. Mano, o que que é isso, velho? Por que foi esse aí, velho? Por que foi esse? Mano, tinha uma coisa aqui na parede, velho. Tá cheio de sangue atrás dela, mano. Parece uma coisa escorrida, tá vendo? Mas, que tipo de sangue, mano? Tem alguma coisa? Alguma coisa escrita? Ó, tem sangue na pita e tem sangue na parede escorrido só. E parece um líquido, uma água aqui escorrendo, não sei, velho. Vou tentar ver o que que pode ser isso aqui. Taca luz negra, luz negra. Pera, deixa eu ver. Não, não tá comigo. Ô, você taca luz negra aí. Pode ser? Não sei. Não, tá aqui não, não pode ser. Ah, tá aqui, tá aqui. Mas quem tá escondido aqui, mano? Então. Tem que colocar tudo aí na frente, ó. Ó, eu achei aqui, tá comigo aqui. Vou dar uma olhada aqui. Ó, galera, eu vou apagar a luz aqui agora. Apaga aí, gordinho. E... Ó, olha aqui. Ó, tem muita coisa aqui, tá vendo? Olha na parede. O que que é isso, velho? O gordinho, vê se tá aparecendo aí. Tá pegando? Vai um pouco mais perto. O que que tá escrito? Cor... Cor... Guarda... Guarda... Guarda-roupa? 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 Quem guarda-roupa, velho? Ah! Lá embaixo? Onde tem o banheiro? Boa. Ó, Lucas, tá me escutando aí? Ó. 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 Então, eu escuto o senhor pra falar. É isso aqui mesmo, olha aqui. Ó, então, em... Atrás do... Tinha um objeto aqui na parede, tipo um... Alguma coisa pra guardar, alguma coisa, eu não sei explicar. Mas... Atrás tinha uma mancha de sangue escorrida. E a gente usou a luz negra, velho. Tá escrito guarda-roupa. Cara... A única coisa que veio na minha mente aqui... O Gordinho falou também... Aquele guarda-roupa lá de baixo, sabe? Na última vez, onde apareceu o espelho lá... Tem um banheirinho e tem um guarda-roupa do lado, se não me engano. Pode ser alguma coisa ligada lá, velho. E agora? Nossa, tem outro lugar. Mano, se vocês conseguiu ver essa frase na luz negra... Com certeza foi o espírito... Que falou no Ija aqui... E mandou um recado aí pra vocês, mano. Isso aí provavelmente é ectoplasma... Ou coisa do tipo, velho. Então, mano... Ele tá pedindo pra vocês alguma coisa, velho. Ó, a gente vai fazer o seguinte... Você tá bem aí? Peraí que nós já vai aí, né? Vai aí. Vamos lá. Mano, vai ter que ir lá no guarda-roupa lá, o Gordinho. Ó, tá bem aí? Tá, até se tu guarda-roupa, só que bem apagado e com sangue, mano. Tipo, não era o sangue que tava brilhando. Sangue normalmente brilha na luz negra também. Só que não tava brilhando o sangue e tava brilhando a escrita. Como se alguém quisesse mesmo que a gente visse, tá ligado? Então, o Espírito, tipo, deu o recado aqui pra mim. Chegou lá e deu o recado pra vocês. Ou já tava escrito, não sei. O guarda-roupa. Guarda-roupa aqui tem isso destruído. Então. Ah, não é guarda-roupa isso aqui, não. Não sei que tem guarda-roupa isso. Tá melhor, tá bacana, tá melhor. Tá bacana, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou descer. Eu vou descer lá, mano. Que isso, velho. Dá uma olhada aqui na parte de baixo, vai ser ele então. A gente chegou, entrou lá, viu que não tinha espírito e subiu. Ah, tá. Boa. Dá uma olhada, talvez tenha alguma coisa escondida. O espírito tá, mano, tá se comunicando com a gente. A gente tem que achar o que ele quer agora. E vai saber qual espírito é. Pode ser o da mulher que morreu aqui. Ou... Da Mary. A senhora que morreu. A senhora que morreu. Do... Porque, né. Falaram que ela foi a última pessoa que morreu aqui e morreu. Depois veio aquele adolescente, fez o ritual, tudo. Ou pode ser a Mary. Ou ela. A senhora. Vai lá, mano. Fica aqui. Beleza, vou descer. Você vai ficar aí ou você vai lá? Não, sim. Vamos lá. Bordinho, vou pegar a arma na mão de novo aqui. Você viu que tava um barulho de passo ali. Os caras vai lá, galera. Eles vão tentar, então, ver se tem alguma coisa lá no guarda-roupa. Eu acho que aquilo, mano, é alguma mensagem do espírito. Agora, o que que ele está querendo nos dizer, eu já não sei. É, com esse dá um toque aí, viu. Morou. Beleza. Eu estou indo. Eu estou indo. Por favor. Eu sou indo. O que você me deve fazer? O que foi esse, velho? Tem alguém aí? Quem fez isso? Quem fez isso? Mano, eu vou tentar comunicar de novo aqui. Será que tem algo aqui dentro? O que você quer nos dizer? A gente tá aqui pra ajudar. Nem agora. Será que tem alguma coisa aqui, velho? Não sei. Parou? Eu vou tomar. Ó. Vê se tá boa, que eu nem sei se tá carregada. Ó. Parece que tava trancado, tá vendo? Não. Ele tá boa, ele já abriu. Galera, tem vezes que não acontece nada. Parece que tem vezes que eles se comunicam, tem vezes que não. Parece que, às vezes, o espírito não tem energia suficiente. Ou, às vezes, só não quer se comunicar com a gente mesmo, né? É. Galera, tá tudo certo aí? É. Ficou alguma coisa? Parece sangue também, né? É. Ó, estamos olhando aqui no guarda-roupa aqui. Até agora, não encontramos nada, mas tem umas marcas aqui. Parece ser sangue, velho. Vamos terminar de dar uma olhada aqui. Qual coisa eu aviso você aí. Será que tem uma coisa aqui? Peraí, toma cuidado aí. Ó, tá saindo fundo, eu perdi. Nossa, o Lucas, velho. Galera, não sei se dá pra ver daqui de cima, mas vou tentar mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, ó. É um poço. E aqui, uma piscina. Tem essa árvore aqui, ó. Que é uma árvore extremamente estranha. Por conta que ela é seca. Seca, seca, seca. Parece que ela tá queimada. E as outras árvores em volta, tipo aquela ali de trás ali, ó. Não tá queimada. E a da frente tá. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui. Mano, tem várias camadas isso aqui, tá vendo? Mano, tem alguma coisa aí pra isso. Tem... Não sobram's. Ei, desembou. Então, Felipe, será que é esse aqui? Vai ser aqui? Vamos. Gostei.